Me provaste amor eterno As batidas do teu coração São todas por mim Desaste nunca te esquecerei E jamais te deixarei Voltarei para te buscar Para junto a mim ficar Estou aqui Deixa me lembrar Será contigo E sempre aí ficar No meu coração O pedaço do céu O centro do Espírito Que as volveu O pedaço do céu 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 Amém. 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 Coração, um pedaço do céu, do selo do Espírito, que matou. Coração, um pedaço do céu, do selo do Espírito, que matou. Coração, um pedaço do céu, do selo do Espírito.